Bebê-pim! 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 Dez onibusinhos! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois... Papai, é muito difícil! Então, vamos aprender com dez onibusinhos! Um, ônibus, dois, ônibus, três, ônibusinhos! Quatro, ônibus, cinco, ônibus, seis, ônibusinhos! Sete, ônibus, oito, ônibus, nove, ônibusinhos! Dez onibusinhos! Bebê-pim! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Três onibusinhos! Bebê! Brum, brum! Lá vamos nós! Espere por mim, Bebê-pim! Um, ônibus, dois, ônibus, três, ônibusinhos! Quatro, ônibus, cinco, ônibus, seis, ônibusinhos! Sete, ônibus, oito, ônibus, nove, ônibusinhos! Dez onibusinhos! Bebê! Quatro, cinco, seis! Quatro, cinco, seis! Quatro, cinco, seis! Seis onibusinhos! Bebê! Brum, brum! Lá vamos nós! Brum, brum! Bebê! Vamos brincar juntos, Bebê-fim! Um, ônibus, dois, ônibus, três, ônibusinhos! Quatro, ônibus, cinco, ônibus, seis, ônibusinhos! Sete, ônibus, oito, ônibus, nove, ônibusinhos! Dez, ônibusinhos! Bebê! Sete, oito, nove! Sete, oito, nove! Sete, oito, nove! Nove, ônibusinhos! Bebê! Então, qual é esse ônibus? Esse é o... Vamos esperar um pouco! Um, ônibus, dois, ônibus, três, ônibusinhos! Quatro, ônibus, cinco, ônibus, seis, ônibusinhos! Sete, ônibus, oito, ônibus, nove, ônibusinhos! Dez ônibusinhos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! E dez ônibusinhos! Hi-pi! Aperte o botão e inscreva-se!